Nada melhor do que quem é mãe com três meninos dentro de casa pra falar pra gente o que é que é legal fazer. Natália Prado, especialista em alimentação lúdica. Tudo bom, Natália? Tudo joia, Lira. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. Qual a idade dos seus filhos? Amanhã um faz dez, oito e seis. Escadinha. Escadinha. Três meninos. Quis economizar tempo, sim. Três meninos. Dentro da sua casa, como é que funciona a internet? Eu sou bem adequada, né? Eu acho que o mínimo possível pra também não ficar fora. Não tem como tirar, né? É, exato. Porque precisa fazer um trabalho da escola, alguma coisa assim. Mas eles não usam, eu sou contra a tela de todos os tipos, principalmente na hora da refeição. E o negócio... A tela em si, isso que você falou, é um assunto que a gente pode ficar falando aqui, ó, dias. Sabe por quê? Porque nós estamos viciados nas telas. Eu estou, eu assumo. E a gente tá... E isso, o que a gente tá fazendo? Passando pra frente, né? Isso não tem jeito. Eu acho que só vai piorar, mas tudo bem. A vovó aqui vai parar de dar opinião. Natalia, você trouxe algumas dicas aqui de lancheira, porque eu também acho isso um... Desculpa, um saco, fazer lancheira pra criança. Eu, quando meu filho era pequeno, eu tinha muito problema, não sabia o que colocar. Eu colocava e ele não comia. Quando eu não colocava, eu tinha que dar dinheiro pra comer na cantina e comia porcaria. Ou seja, quando a lancheira é lúdica, você acha que dá mais certo? A criança se envolve mais com o que tem ali? E a mamãe também? Ah, com certeza, né? A lancheira lúdica, na verdade, era um convite pra criança apreciar o alimento com os olhos. Porque a gente funciona assim, né? Vai no restaurante pra ver como que aquele prato bem decorado, bem bonito... É gostoso demais, né? É muito mais agradável, a gente se sente especial, né? Sim, sim, sim. Então a lancheira lúdica é um afeto, né? Um ato de amor que a gente deixa pra criança na escola. Olha que bonitinho. Vamos mostrar esse daqui, que tá aqui na minha mão, que é um motivo pra Páscoa. Já é uma ideia, né? Já é uma ideia, gente. Olha, são dois coelhinhos. O que tem aqui? Ó, aqui é um pãozinho de cenoura, bem integral. Aí eu coloquei o que normalmente a criança já aceita, né? Que é o presunto. E os utensíliozinhos pra fazer a carinha do coelhinho. Ai, que bonitinho. Cenourinha, que complementa o coelhinho. O coelhinho e coloca aqui no lancheira. É que assim, são ideias fáceis, básicas, que não requer muito da mãe ter habilidade. Qualquer recortador de massinha ela consegue usar, sabe? Pode pôr a criança pra fazer? Você acha uma boa? Deve. É? Eles amam, de paixão, fazer tudo isso. Ou seja, é exatamente o que você falou, né? Quando a gente trabalha, algo manual. Algo que a criança vai ficar orgulhosa, né? Depois. Me fala o que tem aqui nesses cantinhos. Ó, aqui tem uma tangerina, que eu cortei já no jeito lúdico, né? Pra criança ver a florzinha. Bonitinho. Esse aqui é um ovinho de codorna. É, esse aqui, olha que ela pegou, gente. Eu não sabia que era ovo de codorna, não. É um ovinho de codorna. Pra gente mostrar. O que que é isso aí? Você enfiou aí? Cenoura e pepino. Ah, eu não acredito. Porque tem criança que não aceita, né? O legume, mas gosta do ovinho. Então, é uma ideia da criança ganhar segurança no legume que ela vai comer. Mesmo que a tia, mamãe, eu não gosto. Mas tudo bem, eu consigo pelo menos suportar ele na minha mãozinha pra tirar. Então, isso já é o primeiro contato que a criança tem com o legume. E ficou um belo ovinho de páscoa. Fica fofo, né? Olha que gracinha, gente. As crianças amam. Amam. E aqui você falou que trouxe uma técnica pra ensinar pra gente, né, Nath? É, aquilo que você disse, né? Ai, era um saco fazer a lancheira, porque voltava às vezes o lanche e a gente fica cada vez mais frustrada. Nossa, meu filho cresceu com aquele bolo. Só que aí... Ana Maria. Ana Maria, né? Coitada. Só que aí a gente não entende o motivo pelo qual a criança deixou de comer o lanche, por exemplo. Então, na verdade, é o convite pra gente olhar pra criança e ver o porquê que ela tá negando, por exemplo, a maçã. A maçã é a clássica que volta. Por quê? Ela escurece, né? Ela oxida com... Ela oxida, depois já aberta, e aí a criança vê ela pretinha, escurecida e ela não come. E aí volta. Então, eu trouxe aqui uma dica de como a gente pode prevenir isso e deixar a maçã branquinha e ela fica muito tempo conservada nessa forma. Ai, até que eu não comeria, né, gente? Ai, eu tenho umas três cores. E mantém, viu? E não altera o sabor. Então, corta a maçã, né? Tem crianças que aceitam com casca, as que não aceitam com casca, a gente tira. Eu gosto muito de cortar em formato de palito, porque remete a batata frita e a criança faz conexão. Vou fazer isso pra mim? Enganar o cérebro, né? Isso! E a criança faz conexão com a frita e remete a batata, né? Porque as duas têm a mesma característica de cor e textura. Nossa, como você é tóxica! Nossa, uma toxicidade do bem, né? E aí, a primeira dica é fazer uma aguinha com limão, colocar algumas gotinhas de limão na água. Gotinha de limão na água. Na hora que estiver preparando ali a lancheirinha. Na hora que estiver preparando. Enquanto você está lá fazendo, pode pedir até pra criança ajudar, se você tiver menos corrida, né? E uma outra aguinha com sal. Ah! Uma pitadinha de sal. Ele não altera o sabor da maçã, tá? Tá. Dá uma mexidinha no que você tem lá. Nossa, que dica legal. Isso é legal até pra receita, né, Natália? Super! Isso salvou. Né, se a gente vai fazer alguma coisa de maçã, já faz isso. É. E aí você coloca a maçã imersa na aguinha, deixa lá uns dois minutinhos, três minutinhos. É isso. Ah, é um ou outro. Um ou outro. Tem duas opções. Porque às vezes eu não tenho limão em casa, mas eu só tenho. Entendi. Então, assim, é pra não fugir mesmo da dica, né? E daí deixa quanto tempo, assim? Aí deixa dois minutinhos. Depende. É o tempo de fazer o resto da lancheira. Então começa sempre pela maçã aí, pela fruta. Você já fez o teste com outras frutas? Tipo, pera? Dá certo com pera, dá certo com... Só que a banana dá certo se você pingar direto uma gotinha e secar com o guardanapo. Dá certo a banana? Dá certo o abacate. Dá certo também. Gente, olha que dica boa. Aí a gente retira do papel. Fazer pra mim, que tem paladar infantil. Retira da aguinha e seca ela bem e tá prontinha pra ir pra lancheira. Não enxágua. Não, não enxágua. Não enxágua. E não altera o sabor. Bonitinho. E fica crocante. E aí ela fica várias horas assim. Muito legal. Conservadinhas. Depois a gente vai mostrar essas outras duas lancheiras aqui que também estão lindinhas. Viu, gente? A Natália já fez uma lancheirinha super bonitinha aqui pras crianças e agora você vai ensinar mais truques, não é? Sim. Diga. Olha, um truque bem legal é usar esses acessórios aqui, ó. Que esses acessórios, eles ajudam a criança a brincar enquanto come, né? Porque ela pode brincar de pegar. Do jeito que eu coloco aqui, ela pode mudar, mostrar, dá pro amiguinho, dá pro amiguinho. Ela pode criar, né? Aquela história da criatividade sendo trabalhada em todos os momentos. Que gracinha, uvinha. E aqui eu trouxe também, ó, uma cenoura lúdica, que é uma receita exclusiva minha, que tem no meu e-book que eu vou lançar agora essa semana, com um monte de ideias que vai facilitar a vida da mãe. O que é isso aqui? Que não tem criatividade. É uma cenoura, é, mas é uma... Uma cenourinha lúdica. É uma crepioca de cenoura. É uma crepioca. Isso. Acho que fosse uma... É, é uma crepioca. É uma crepioquinha lúdica. Que bonitinha. Gente. Você viu? E aí a gente pode usar também a opção com cenoura, a opção de cenoura, dá pra fazer de beterraba, dá pra poder caprichar no pepino. Que amor. Isso aí é um biscoitinho também, receita minha, que é de aveia. Tá. Qual que é o seu Instagram? Você lembra de cabeça, Nath? Sim, é arroba, Nath, N-A-T-I, Prado, S-M. Lá tem várias dicas de lancheira. Todos os dias eu tô fazendo lancheira lá pra ajudar as mães. Pode, claro. Diga se você gostou, seja sincera. Pra ajudar as mães que têm essa limitação de criatividade, né? Não sei, eu comeria tudo isso agora. Tranquilamente, né, Miriam? Tranquilamente. Aqui, já mostramos essa aqui, a gente já mostrou também, agora é essa. Vamos mostrar essa. Outra coisa que é legal na lancheira é a gente ensinar a mãe a variar, né, aquilo que a criança aceita. Por exemplo, eu gosto de pipoca, mas isso aqui é uma pipoquinha de sagu. Já comeu pipoca de sagu? Não. Então, essa é uma variação da pipoquinha pra criança. Sagu estoura? Ô, veja aí, descubra. Veja. Sabia disso? Tati, vamos desmistificar aqui, ó. Olha como que fica gostosa. Gente, é pipoca! É, pipoca, e ela é legal, porque daí criança pode comer com segurança. Pipoca de sagu? Não tem risco de engasgo. Como é que faz? Super simples, tá no meu Instagram lá, ensino. Olha só, tem que entrar lá pra saber. É, pra poder pegar, tem que entrar lá. Tem que entrar lá. E aí, então tem essa dica pra gente avaliar, né, a opção de lanche. Super facinho também, faz igual a pipoca normal, compra o saguzinho, frita. E aí, é legal também, na fruta, pra chamar atenção, é usar, dá criatividade também, pra dar vida, né? Olha só, tem esses acessórios aqui, ó. Os mínimos. Que daria pra fazer mínimos. Na em casa eu uso muito, eu falo que é ponte cognitiva, né? Eu pego o nome das crianças e falo que é... Muito bem. Tipo, bem, eu vi, o Theo. Nath, quero te agradecer por hoje, muito obrigada por ter trazido as coisas, pelo seu capricho, viu? Eu que agradeço, mas Deus quiser. Tá bom? Deus quiser.